Vou levar você comigo Você vai seguir meus passos Vai deitar seu corpo em um moreno Pra descansar nos meus braços Vai sentir meu coração Bater firme no compasso Meu pensamento vagueia Como as nuvens no espaço Sou mesmo um caminhoneiro Tenho firmeza nos braços Conheço o Brasil inteiro Porém só desconheço o fracasso Ando de cabeça erguida Assumo tudo o que faço Costumo deixar saudade De novo para onde passo Vou levar você comigo Você agora vai ser minha Era só que me faltava Porém hoje tem o que eu tinha Com mulher ao lado meu A vida é maravilha As viagens são alegres O estrada não chega a brilhar Amém! Amém! Amém!